Fala galera, aqui é João Pedro fazendo outro vídeo E esse vídeo gente é do bolse basquetebol, bora lá jogar esse jogo Esse jogo, esse jogo gente é muito doido, esse jogo Eu sou o time azul gente, e eu tô perdendo 3 a 0 Não, ufa Não, ufa O cabecei pra tirar Epa, quase Não, ufa Aê, quase 3 a 0 Ai, ah, quase Vai, vai, vai Pega essa bola 5 a 0 Não Quase Ah, 7 a 0 Quando eu joguei pra primeira vez, esse jogo eu perdi Na segunda Quase eu ia ganhar Não Tá de longe 11 a 0 11 a 0 é melhor É, quase Pronto Aê, 2 a 0 Aê, 4 a 0 Pra fora Pra fora De longe quase Aê, 6 a 0 Aê, 6 a 0 Aê, 6 a 0 Não, quase 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 Aê, 6 a 0 Não Quase Aê, 6 a 0 Quase Aê, 6 a 0 Quase Aê, 6 a 0 Ah, quase De longe, 9 a 5 9 a 7 O primeiro tempo 9 a 7 Na trave 10 a 9 Para o vermelho 13 a 9 Vai, vai Arrr Quase Oh Vai, vai. Vai, não! Que droga! Ah! Ae, 13x11 Ae, 13x13 Está empate, gente Está empate Para fora Ae, ae Não O segundo tempo já acabou 13x13 Está empate grande Agora trocou de lugar Ah, não Ae, de 13x13 Eu estou na frente, gente Ha, ha, ha 16x16 16x16 Ah, não Quase Ah, 19x16 Para o vermelho Ah, 21x16 Ah, 21x16 Ah, é 21x18 22x16 Ae, 21x16 Ai, ai Aê, 21 a 21 Tá empate Empate, gente Impressionante Três, um segundo Acabou O terceiro tempo E agora o último, gente Quem vai desempatar Quer dizer, quem vai ganhar A 23 a 21 Pronto, gente Bora, vamos continuar Ah Terceira vez que eu perco esse jogo O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.